Música Vamos dar as mãos, é sinal de paz Santa Rita merece isso e muito mais Vamos celebrar essa união Voto a Uriã, eu quero a Uriã Pra cidade mudar, a Uriã Nosso sonho realizar Pra cidade crescer, a Uriã Neste número vamos votar 40-0-40, nossa vez, nossa voz 40-0-40, nossa vez, nossa voz Vamos dar as mãos, é sinal de paz Santa Rita merece isso e muito mais Vamos celebrar essa união Voto a Uriã, eu quero a Uriã Pra cidade mudar, a Uriã Nosso sonho realizar Pra cidade crescer, a Uriã Neste número vamos votar 40-0-40, nossa vez, nossa voz 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 40-0-40, nossa vez, nossa vez, nossa vez